Mas saúde e educação ele nos proporcionou Com as casinhas populares nossa laje melhorou Vai e volta e corre o fundo nosso menino asfalto E ele tá vindo aí, o povão já confirmou Que o netinho voltou querendo demais Anota outra vitória na conta do pai E o voto é 7-7 E a laje é 7-7 E a laje é 6-7 E a laje é 6-7 E a laje é 6-7